Férias Divertidas A frase mais criativa e divertida com as palavras Sazon e Férias A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta de produtos Agenomoto E no fim do mês, olha presta atenção que já é na próxima semana hein Vai ter uma batalha de mini chefes Os melhores pratos escolhidos na semana serão degustados aqui no programa Eu adoro, eu me amarro E o melhor prato vai ganhar uma super bike Ficou assim, olha Primeiro lugar, uma bicicleta aro 20 Segundo lugar, um patinete E pro terceiro lugar, uma super sexta com temperos Agenomoto Participe! Sazon, pode misturar, pode repetir e pode variar também, não tem problema não 11 horas e 31 minutinhos Você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente olha pro Rui ali, o Rui sentado Eu faço meio assim Aí o Rui que ia estar sujo Eu falei, não, eu que estou espalhando a base aqui do meu bigode chinês De vez em quando marca Idade, idade é inflacável O que importa é que o espírito continua animado 11 horas e 32 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Ouviu a sirene? Ouviu a sirene? É, 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 destaque de polícia A Ricardinho está ligado lá dentro E já traz pra gente aí Você que está aí do outro lado Quais são as últimas informações de polícia Ele prepara todo o terreno pra poder dar notícia Olha só, gente Cinco pessoas foram apresentadas Entre elas, uma adolescente Todos eles acusados de assaltar uma rede de loja eletrônica Aqui na capital E é o que a gente acompanha agora na tela Solta pra mim Com o grupo foram apreendidos 25 celulares O material estava com o Ronaldo Moreira Serrão Que comprava os aparelhos e revendia A SSP investigava os criminosos desde o início do ano Nós identificamos que uma vítima impotencial eram as lojas TV lá Nós acreditamos que pela investigação, a continuidade Outras lojas das vítimas irão aparecer Os objetos foram apreendidos tanto com um receptador Como também com os próprios assaltantes Como armas e celulares Esse receptador é um receptador impotencial Que estava comprando a maior parte dos celulares roubados pelas quadrilhas Leidson Carlos da Silva e Larissa Carla da Silva eram olheiros do grupo Adolescente de 17 anos entrava nas lojas e se passava por cliente Os três são irmãos Já Racinei Nunes planejava os assaltos E Ronaldo Moreira Serrão era o receptador A polícia procura agora pelo sexto integrante da quadrilha Identificado como Pedro Henrique Pedro entrava com a menor, se passavam por casais E a partir daí rendiam o funcionário do estabelecimento E roubavam vários celulares Enquanto isso, tinha outra pessoa que ficava pelo lado externo Que é o Racinei Para dar fuga para esses indivíduos Os homens foram encaminhados à cadeia pública E Larissa Carla para o centro de detenção provisória na BR-174 A adolescente foi levada à delegacia especializada em atos infracionais Os quatro adultos vão responder por roubo majorado e corrupção de menores Eu fico olhando o posicionamento deles com relação a isso Gargalhando É de se chocar Eu vou falar uma coisa séria para vocês Porque sabe o que eu tenho mais medo nessa vida? É da injustiça É de a gente ser confundido A gente ser confundido com o bandido E ser preso E eu tenho uma coisa comigo que eu digo assim O que eu tenho mais medo é de estar Que Deus o livre, isso nunca vai acontecer Numa parede como essa Aí a gente vê a banalidade do crime Olha só o comportamento deles Ela morrendo de rir Morrendo de rir Achando engraçado Eu não sei se é uma defesa Porque está numa situação piriquitante Como diz a minha avó Mas a gente vê uma situação Que é de causar pena Ficha criminal Se já roubam hoje Porque não tem emprego Agora que vai ser ruim mesmo Porque a gente honesta não tem trabalho Nesse momento de crise Em que o Brasil está vivendo Imagine você Quem deve para a justiça Uma menor Envolvida nisso tudo Que devia estar estudando Três irmãos O mais velho Podia estar dizendo Não minha gente Vocês duas não vão estudar Se eu quero fazer bandidagem Eu vou ficar nessa sozinho Vocês é que estudem Porque vocês são mulheres E vocês precisam Arrumar a vida de vocês Não Meteu as duas irmãs Nessa confusão toda Uma menor de idade Aí você imagina os pais Uma hora dessa Né? Os pais hoje Estão pensando Como é que vão fazer visita Para os filhos Na penitenciária E a outra Lá na Na internação Lá na Dagmar Feitosa Imagina o que é isso, né? O que é a banalidade do crime? A gente estava conversando Porque a gente sempre conversa Aqui o Jefferson e eu Quando a gente Quando eu chego cedo Logo a gente sempre bate Aqui um papo Ele está dizendo assim O que está me causando Preocupação Na atual conjuntura É que a lei da população Está tomando o poder Que é do Estado Que é de fazer A justiça A gente está vendo Cada vez mais crimes acontecendo Envolvendo mulheres Envolvendo menores Olha só que situação Que a gente traz Um grupo desse aqui Envolvido no crime Assaltos reiterados Até ver lá Como muito bem disse o delegado E morrendo de rir Achando engraçado Eu acho que o único Que está aqui Olha aí Olha só isso Olha isso, gente Rindo Gargalhando Não é uma risada nervosa É um gargalhar Agora o único Que está ali consciente Do que está acontecendo Eu acho É o receptador Olha o receptador ali O receptador de furto Porque receptação é crime Você que compra um celular Novinho na caixa A pessoa está te vendendo Sem a nota fiscal E está dizendo Olha, na loja Ele custa 300 reais Mas eu vou te vender Por 150 É uma pechicha Desconfie Desconfie Ou melhor Corra Corra A léguas Dessa pessoa Porque essa pessoa Não conseguiu esse telefone Ilicitamente Não compre Não compre Porque você corre o sério risco De responder ao processo Criminal Por receptação de furto E isso não é ser esperto É ser burro É ser burro Achar que está comprando Um aparelho novinho Na caixa Por um preço Completamente diferente E com uma disparidade enorme Do preço na loja Para o que está sendo oferecido É crime Você pode estar recebendo roubo E aí o receptador Está aqui numa pose danada Ele dizia Roubem vocês Que eu recebo E me encarrego de vender Foi preso justo Todo mundo baixou A penitenciária Com exceção da menor Que foi Que vai responder Por atos infracionais E vai ser internada E aí a gente Ia computar aqui O receptador É crime E aí eu quero ver Esses daí rirem Dentro da penitenciária Será que tem coragem De rir na frente Do pai e da mãe? Né? Segundo a polícia Tudo informação da polícia Que a gente está trazendo aqui Porque você está vendo aí Que eles estão ali Em frente ao cartaz Ali a placa Ali da delegacia especializada Em roubos, furtos E defraudações Você que está aí do outro lado Será que eles riem assim Na frente da mãe do pai? Né? A gente se questiona isso 11 horas e 38 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando as informações A gente sai da capital Vai lá para Parintiso O estudo de Tadeu de Souza Vai trazer informações para a gente Sobre uma estudante universitária Que foi morta a facadas São notícias direto lá da ilha Com o Tadeu de Souza Dos estúdios do Agora Tadeu Segundo testemunhas A morte da estudante Marisa de Araújo, Bahia De 25 anos Foi por motivo fútil Uma brincadeira Que terminou com Esse assassinato Nesta madrugada Aqui na cidade de Parintis Na tela do Agora Marisa de Araújo, Bahia 25 anos Estava num posto de gasolina Na zona oeste da cidade Com amigos Quando numa brincadeira Com uma colega de universidade Atirou uma sandália na jovem E terminou atingindo Marlene Barbosa Que passava de moto No local Marlene retornou E começou uma discussão A vítima chegou a pedir Desculpas pelo incidente Porém Marlene sacou De uma faca peixeira E desferiu Três facadas Na estudante Que morreu A caminho do hospital Marlene Barbosa Foi presa Por volta das 10 horas Da manhã Em sua residência Por investigadores Da polícia civil Maiores detalhes Desta informação Logo mais No jornal Em tempo Nós Estamos Perplexos Com essa realidade Toda Na verdade Não estamos Reconhecendo Parintins Esta que é a grande Verdade O Ministério Público Estadual Fez uma recomendação A Secretaria De Segurança Pública Do Estado Mas Parece que entrou Pelo ouvido E saiu pelo outro Nada foi Resolvido Nada foi Definido Nada foi Informado Em relação A essa situação Enquanto isso É este Crescimento Da violência Aqui na cidade Parintins Não apenas Na sede Do município Mas também Na zona rural Onde a venda De droga De drogas É indiscriminada É uma situação Realmente Que deixa Todos nós Muito apreensivos Do estúdio Da TV em tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Eu estou consternada Com essa notícia Gente, sabe o que significa isso aí? Me perdoem Me perdoem Quem é ateu Quem não acredita Na espiritualidade Mas isso aí Não acredita em Deus Não acredita aí Em poderes superiores Que regem A nossa vida Aqui nesse mundo Mas isso pra mim É falta de Deus Vou dizer uma coisa Pra vocês Olha só Essa mulher Com tanto ódio Dentro do coração Que mesmo Diante de um pedido De desculpas Não recua E acha Que tem o direito De esfaquear Uma pessoa Por causa De uma sandália O que que é isso Que está acontecendo Na humanidade? Que falta de humanidade É essa Que tem Pessoas como esta aqui Que simplesmente Não sabem perdoar Uma brincadeira E ela nem estava envolvida Na brincadeira E isso foi explicado Antes Dela Agredir a menina E matar essa moça Ela se explicou Não, não foi contigo não Eu estava brincando Com a minha outra colega aqui E ela ainda assim Se achou no direito De puxar uma faca Uma peixeira E matar a menina Gente O que que é isso Que está acontecendo Na nossa humanidade? E eu vou dizer Uma coisa pra vocês Eu não tenho medo De dizer Nós Não perdoamos Nós não sabemos Perdoar E são coisas bobas Do nosso dia a dia Que a gente não perdoa Que a gente guarda rancor E essa mulher aí Por causa de ser desse jeito Acabou avolumando Um ódio dentro dela E ela descarregou Na primeira pessoa Que ela viu na frente Infeliz do ser humano Que passa na frente De uma mulher como essa E se acha braba Olha só Olha só A situação dessa moça Dessa pobre coitada Cheia de ódio Que não sabe perdoar Uma Um mal entendido Ainda tem isso Um mal entendido Imagina se essa menina Tivesse jogado a sandália De propósito Imagina Ela estava esquartejada Uma hora dessa E olha Ainda acha que Pode sair na rua Esfaquear os outros E não acontecer nada Acha que não vai ser preso E numa cidade Com 100 mil habitantes Que tem polícia Tanto tem polícia Que está aí Ela agora Sendo apresentada Pela polícia De Parintins Minha gente O que é isso? É um desgoverno A nossa humanidade Vou te falar uma coisa Está um desgoverno E esse desgoverno Não acontece só Nessa via de fato Nesse rompante De violência Acaba tirando a vida De uma pessoa Não Foi Uma sandália O diretor está conversando Comigo aqui Dizendo que foi Uma sandália Que valeu a vida Foi uma sandália Diante de um mal entendido É bom que se diga Que a sandália Nem era para ela Ela ia passando No local Para a infelicidade Da universitária Olha só Que situação E olha a compostora Tenta puxar a imagem Rapidamente aqui Antes da gente mudar de assunto Dela na parede Né? A pessoa aflita E se apoia na parede Angustiada Porque uma pessoa Com ódio no coração É uma pessoa assim É uma pessoa angustiada É uma pessoa sofrida É uma pessoa Olha aí, ó Olha só A compostura dela Volta um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho antes disso Ela se apoia Sei lá Agoniada Não sei se está com remorso Não sei Acho que não Sabe? Olha aí, ó É uma situação bem complicada, viu? Mas está aí agora O que o povo O que... Olha aí, olha só Ela se apoiando aí, ó Sabe? Aflita Angustiada Cheia de ódio no coração Que acabou na prisão dela E na morte de uma pessoa Ela vai se justificar Ela vai passar a vida Inteira dizendo Não, comigo é assim mesmo Me ofendeu, morreu Ela foi, eu estou viva Daqui a pouco eu estou solta É verdade Daqui a pouco ela está solta Porque no Brasil não existe prisão perpétua Mas ela vai ficar aí, ó Cumprindo a lei dos homens E depois a lei de Deus Quem ainda não acredita que existe lei de Deus Existe Infelizmente a moça acabou morrendo Mas a gente acredita aí Que Deus tem muito mais Para recompensar essas pessoas Que vão mais cedo do que deveriam ir São 11 horas e 45 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Já ligou para a gente? Já ligou? 3307-39-51 E 3307-39-52 Enquanto você liga Eu vou preparando aqui meu terreno Vou preparando aqui minha área Para te dar uma super dica Vem aqui comigo Aí você está aí ligado em casa Acompanhando o programa Mas quer saber como é que melhora a situação da osteoporose? Calma, porque tem um bom tempo Que eu falo de calcitrans A melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu sentia dores na coluna, nos quadris E isso me incomodava muito Porque eu sou uma pessoa ativa Então eu fui ao médico E foi diagnosticada a osteoporose Foi aí que eu comecei a tomar o calcitrans E foi ótimo Porque aos poucos eu fui vendo que eu melhorava E hoje eu não sinto dor nenhuma E posso até dançar, que eu gosto muito, né? Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrans Você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D Além do calcitrans D3 Esse aqui que você já conhece Eu vou te apresentar o calcitrans MDK É esse aqui, olha Esse lilásinho roxinho aqui O calcitrans MDK Além do cálcio e vitamina D Tem magnésio e vitamina K O calcitrans MDK Te oferece uma maior reposição E fixação do cálcio nos ossos Por isso a osteoporose Será combatida com maior rapidez A linha calcitrans Está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Forma Bem Agora, se lhe oferecerem outro produto Não aceitem Troque de farmácia Mas não troque de produto Vamos lá, você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Eu quero dizer para vocês Que Vana Cimento está bem melhor Além de estar mais magro Anda mais bem-humorado Mas de vez em quando ele tem uma recaída E quem agora ultimamente anda mal-humorado É a Guinde Guinde É isso aí 11 horas e 47 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Nós temos essa super torta Prestígio Do bolo da vovó Tereza Não! Eu não vou falar Eu já tinha esquecido Mas eu não posso falar o nome dela Que eu lembro Olha, bolo da vovó Tereza Esse é o lugar E ela aparece bem ali no suíte Para me dar uma pernada Esse é o lugar onde você compra Sabe aqueles bolos assim Bem molhadinhos Aqueles bolos assim Suculentos Que descem macio na garganta É aqui, olha No bolo da vovó Tereza E você Que é telespectador do programa Da comunidade Corre o sério risco De levar um desse para casa A não ser que você não venha buscar E aí a produção come A produção fica na torcida, gente Para ninguém vir buscar Mas não Você tem que vir buscar 3307-39-51 3307-39-52 Esse é o bolo da vovó Tereza Hum, a gente vai para o rápido intervalo A gente volta já já Hum, tá Tá bom Cheiro tá ótimo, viu minha gente Cheiro tá bom, viu Gosto também Porque o bolo da vovó Tereza Sempre tá bom 11h48 A gente volta já já Eu vou pegar um pedaço daqui Eu vou pegar um pedaço daqui Eu vou pegar um pedaço daqui